Olá, eu sou o Rodrigo e você acompanha agora no canal Linha de Chegada o LC News. A equipe Lotus divulgou as primeiras imagens do seu novo carro, o E23. A Lotus optou por um bico mais conservador e tradicional, que deixou o carro mais simétrico, principalmente em comparação com o do ano passado. A expectativa dos diretores da Lotus é que este novo carro permita ao time se recuperar do péssimo ano vivido em 2014. Para 2015, a grande mudança diz respeito às unidades de força. Sai a Renault e entra a Mercedes. Não deixa de ser uma troca marcante, afinal, a Lotus sempre esteve associada à montadora francesa. A pré-temporada da Fórmula 1 vai começar no dia 1º de fevereiro, no circuito de Jerez de la Fronteira, na Espanha. A Lotus ainda não confirmou qual será o piloto que estreará o carro de 2015. E essa foi mais uma edição do LC News. Para mais informações sobre o automobilismo mundial, acesse o link do Linha de Chegada na descrição deste vídeo. Não deixe de dar um like e de marcá-lo nos seus favoritos, e também de nos seguir nas redes sociais. E se você ainda não acompanha o canal Linha de Chegada, inscreva-se para receber as principais notícias do automobilismo nacional e internacional. E também, dicas e curiosidades do mercado automotivo. Um grande abraço e até o próximo LC News.